Olá, seus PKX doidos! Aqui quem fala é o Up Boy! E no vídeo de hoje, galerinha, eu tô aqui com a Jaqueline porque a gente vai jogar esse minigame aqui, ó, o Miraculous Hunt, só que vai ser no modo Rock Moth, Jaqueline! Hã? Como é que é, Up Boy? Modo Rock Moth? Como assim, menino? É, Jaqueline, você não sabe porque esse minigame, normalmente, o Rock Moth, ele joga sozinho contra seis pessoas. Mas dessa vez, Jaqueline, a gente vai jogar no time dele. Vão ser três Rock Moth contra o resto da galera. Caramba, Up Boy, que interessante. Olha, vou te contar e você inventa cada uma. É, Jaqueline, pra tudo tem um jeito, não é isso que você fala? Aprendeu direitinho, Up Boy! Ó, mas a primeira coisa que a gente vai fazer, Jaqueline, é colocar a nova skin que chegou do Rock Moth, porque essa skin, ela é bem maneira e parece bastante com o desenho. Já vou colocar aqui, ó. Tá bom, Up Boy, vou colocar a minha também. Isso, Jaqueline, aí eu vou pegar aqui. Eu acho que ela já fica salva nesses pacotes. Ah, Jaqueline, beleza, ó, coloquei. Ah, ó, Jaqueline, dá uma olhada só, ficou com o meu cabelo. Tá muito engraçado, Up Boy, é uma mistura de Rock Moth com Up Boy. É, eu vou tirar aqui a asa e também tem que tirar esse cabelo, Jaqueline. No seu caso aí, também deve aparecer com o seu cabelo. Tá sim, Up Boy, eu já tirei. Você falou em asa, Up Boy, tem uma asa tão bonita aqui dele. Ah, Jaqueline, você até colocou a asa, né? É, essa asa, Jaqueline, é bem interessante, só que pra esse vídeo de hoje, Jaqueline, não faz muito sentido, porque lá no minigame ele não usa asa. É verdade, Up Boy, isso aqui é um spoiler que eu tô sabendo. É, mas olha só, Jaqueline, tem uma outra coisa que ele usa, que é o tipo um cajadozinho, uma bengala. E tem um item bem interessante que a gente pode usar, eu vou até pegar ele aqui, ó. Ah, excelente ideia, Up Boy. Ai, se a gente ficar com essa bengalinha aqui, Jaqueline, aí tu vai ficar bem parecido com o Rock Moth e aí vai enganar todo mundo. Adorei, Up Boy. Então o nosso objetivo agora vai ser ajudar ele e akumatizar a galerinha. Exatamente, akumatizar a galera e evitar que o pessoal pegue as joias, porque aí se o Rock Moth ganhar, a gente ganha junto, entendeu? Gostei, Up Boy, gostei muito dessa brincadeira, tô doida pra chegar lá e pá, pegar a galera. Tá doida pra chegar lá e pá, né, Jaqueline? Isso mesmo. Ó, então vamos lá. Ah, Jaqueline, acabei de pensar uma outra coisa que a gente pode fazer, porque desse jeito que a gente tá aqui, a gente tá meio baixinho. Mas o Rock Moth, ele é bem alto, então vamos mudar o jeito de andar, Jaqueline, porque aí a gente vai conseguir fazer um negócio mais parecido. Ah, já sei, Up Boy, já sei essa ideia. Ó, esse daqui, Jaqueline, igual o negócio dos Rainbow Friends, aí ficou bem mais maneiro, olha só. Caraca, Up Boy, ficou incrível, eu gostei muito disso. Então você tá preparada pra gente jogar a nossa primeira rodada? É, eu não tô acostumada a ser vilã não, Up Boy, mas eu tô, tô sim. É, e a galera vai colocando aí nos comentários se eles vão torcer pro Team Rock Moth, que é a gente, né, Jaqueline, ou pros jogadores normais de PKXD. É, torce pra gente, galerinha. Bora lá, Jaqueline, entra aqui comigo. Vamos, vamos, Up Boy, eu tô muito ansiosa. Prontinho, Jaqueline, eu já tô aqui, ó, aparecendo o Corredor Verde, você tá onde? Eu tô no rosto, Up Boy. Então já vou começar a procurar a galera, gente, que a gente precisa akumatizar ele. Dessa vez, ó, tem quatro pessoas e tem três aqui, eu, você e o Rock Moth. Vamos, vamos, Up Boy, vamos ajudar ele, a gente vai ganhar esse jogo. Aqui, Jaqueline, já achei a primeira joia, vou deixar ela quietinha aqui, assim que alguém aparecer eu vou lá e akumatizo. Tá bom, Up Boy, tá certo, vamos ficar de olho, inclusive, guardar as joias pra ninguém pegar, né? Ô, Jaqueline, essa menina lourinha aí pegou uma das joias, Jaqueline, fica de olho nela. Eu não tô vendo onde ela tá, Up Boy, eu tô na mão verde, nem a voz... Ah, te encontrei, Up Boy. Cadê? Ah, você tá aí, Jaqueline, a gente tá perdendo tempo aqui e não tá pegando essa garota. Pois é, Up Boy, quase que eu fui te akumatizar. É, Jaqueline, cuidado que você não me dá um sustão, hein? Pois é, Up Boy, quase isso. Ó, tem uma joia que fica nessa sala aqui do canto, hein, Jaqueline, não deixa ninguém pegar, não, é pelo amor de Deus. Tudo bem. Tá, eu vou dar uma volta aqui, Jaqueline, vou ver se eu consigo encontrar mais gente, porque eu preciso muito akumatizar e dá logo um sustão nessa galera. Hum, eu também tô de olho aqui. Ah, eu achei a joia da abelha. Então, Jaqueline, fica de... Ah, Jaqueline, acabei de achar a nossa casa. Ah, que é a nossa casinha. Exatamente, Jaqueline. Ó, eu tô vendo que o Rockmoth também tá por aqui, e aí eu vou deixar ele pra um lado e eu vou pro outro, pra gente poder se separar e ficar mais fácil de encontrar o pessoal. Inclusive, Up Boy, ele já conseguiu akumatizar alguém. Ih, mas ela tá ajudando a gente. A gente não pegou ninguém, Jaqueline. Achei a joia do camarão, Up Boy. Ó, fica de olho nessa joia, Jaqueline, deixa ninguém pegar, não, hein. Pode deixar. Mas, Jaqueline, eu tô de olho aqui, precisamos pegar logo essa galera. Sim, Up Boy, a gente vai conseguir ganhar o jogo. Eles não tão andando bem. Eu não tô conseguindo encontrar ninguém, Jaqueline. Ih, Up Boy, tá difícil mesmo. Eu tô vendo as joias. Pois é, mas a gente também não tá pegando as joias. Esse ponto é bom, né? É verdade. Ah, Jaqueline, tá começando a mostrar onde estão as joias e agora essa galera vai vir pra esse lado de cá e eu vou ficar tomando conta. Eu também, Up Boy, eu também. Tô aqui do lado da joia do camarão mais uma vez. Aqui abriu, não tem ninguém dentro. Ai, meu Deus, eu tô ficando nervoso, Jaqueline, não aparece ninguém. Cadê você, Up Boy? Eu agora tô aqui no lado verde. Ah, que susto, Up Boy! Você tá aqui, Jaqueline. Jaqueline, você tá se assustando comigo, Jaqueline? Sim, Up Boy, eu tava indo akumatizar alguém, mas era você. Aí não adianta, né, Jaqueline? Pois é. Jaqueline, eu tô encontrando ninguém. Será que o Rockmoth tá encontrando mais gente do que nós? Pode ser, Up Boy. Ele já conseguiu akumatizar alguém, a gente não. Ai, meu Deus, eu tô rodando tudo aqui, não tô encontrando ninguém, eu tô ficando até nervoso já. Agora só tá faltando um minuto. Eu acho que eles vão perder os... Olha, o Rockmoth conseguiu akumatizar mais alguém, Up Boy. A gente tá muito noob, hein? Então só tá faltando uma pessoa, que é aquela lourinha ali, Jaqueline. Então pega ela, Up Boy. Vamos lá e mudou de novo você. Vamos pra cima dela, Jaqueline. Eu vou dar um jeito de achar essa menina e vou pegar ela. Eu também, Up Boy. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir. Tomara, Jaqueline, porque se ela... Eu não sei se ela vai conseguir pegar todas essas joias, porque ainda falta muita joia, né? Sim, isso mesmo. Eu acho difícil, Jaqueline, mas eu quero ganhar akumatizar. Achei até a joia da Joaninha. A gente achou todas as joias, Up Boy. Ai, meu Deus, onde é que tá essa garota? A Jaqueline, ela tá sumida. Up Boy, será que rolou um bug? Não, que nada, Jaqueline. Ela deve estar em algum lugar. Será que ela tá escondida em algum armário? Não, pode ser, Jaqueline, que ela tenha se escondido num armário, por isso que a gente não tá vendo. Aqui, Jaqueline, acabei de achar ela dentro do armário. Eu não falei, Up Boy, ela é uma medrosa. O problema, Jaqueline, é que eu não posso akumatizar ela dentro do armário. E agora? E agora, lascou, Up Boy. Eu vou mandar pra ela aqui, Jaqueline. Um te peguei. Conseguimos, Jaqueline. Todo mundo foi pego. E essa menina lourinha que não foi pega, mas ela acabou perdendo no tempo. É sim, Up Boy. A gente foi muito pró. Jimmy Bob é... Não, como é que é mesmo, Up Boy? É Rock Moth. Jimmy Rock Moth é muito, muito bom. Jaqueline, foi muito divertido jogar esse minigame no modo Rock Moth. Up Boy, eu não imaginava que ia ser tão legal. Eu amei, quero até brincar de novo. É, vamos brincar de novo, mas eu tô com uma ideia aqui, Jaqueline, que acho que vai deixar ainda mais interessante essa brincadeira. Hum, ideia? Gostei, Up Boy, me conta. É porque assim, Jaqueline, a gente fica muito parecido demais com ele. E eu acho que a gente podia deixar um itemzinho pra saber que eu sou o Up Boy e você é a Jaqueline. Hum, e que item é esse menino? O cabelo, Jaqueline. Lembra quando a gente colocou esse negócio e o cabelo ficou aparecendo? Sim, sim, eu lembro. Então, eu acho que ficou até bem maneiro, Jaqueline. Eu tô pensando aí com esse cabelo aqui, ó. Up Boy, eu amei essa ideia. Então, Jaqueline, eu acho que eu virei, na verdade, o Up Moth. É verdade, Up Boy, excelente ideia. Então eu sou a Rock Lee. É isso aí, Jaqueline. Rock Lee e Up Moth. Vamos pra próxima rodada e essa acho que vai ser muito mais maneira. Com certeza vai ser, Up Boy, que eu tô super animada. É, mas antes, Jaqueline, a galera tem que deixar um like nesse vídeo, porque esse vídeo tá muito divertido. E fazendo uma coisa assim, bem diferente, merece mesmo um like. É sim, galerinha. Não aparecem na tela, mas eu tô pedindo pra vocês deixarem o like também. E aproveita pra se inscrever no canal do Up Boy e acompanhar, assim, nossas aventuras ou miláculos. É isso aí, galera. Se inscreve no meu canal, passa lá no canal da Jaqueline. E também tem que ir, Jaqueline, no meu canal novo, que é o Corte do Up Boy. São vídeos mais rápidos, super divertidos, Jaqueline. E engraçados. É engraçado e divertido. É quase igual, né, Jaqueline? Isso mesmo. Ah, Jaqueline, não posso esquecer do meu programa de membros. A galera pode ser um PKX doido oficial. E aí tem emojis personalizados. E selinho também, Up Boy. É verdade, os selinhos são tão bonitinhos. Mas, Jaqueline, vamos começar logo essa brincadeira, porque eu tô doido pra ajudar lá o Rock Moth. Porque agora, Jaqueline, eu sou o Up Moth, né? Pois é, Up Boy, eu também tô super ansiosa. Eu gostei muito disso. É, porque você, Jaqueline, é a Rock Lee. O Up Moth, vão ajudar o Rock Moth. E eu já tô confundindo tudo. Ah, Jaqueline, tem que ficar grande. Esqueci disso, fica grandona aí. Tá bom, Up Boy, eu tô mudando aqui também. É, fica grande, é rapidinho só clicar aqui. E agora sim, Jaqueline, a gente tá preparado. Podemos entrar? Pode, pode sim. Eu quero ganhar de novo, Jaqueline. Você vai ter que jogar muito bem, não pode dar mole, tá bom? Não, Up Boy, eu tô muito pronta pensando aqui, ó. Beleza, Jaqueline, agora eu tô aqui, ó, no corredor azul. Combina com o meu lindo cabelinho. Ah, Up Boy, que coincidência, eu tô no amarelo. Ah, combina com você também, Jaqueline, boa. Ó, vou dando uma olhada aqui nessas salas pra ver se tem alguma... Ah, Jaqueline, achei a joia do gato. Vamos ficar de olho pra ninguém pegar. Excelente, Up Boy, eu tô atrás de uma menina aqui, ó. Ó, Jaqueline, se você conseguir pegar ela, já vai acumatizando. Nada, Up Boy, eu levei, foi uma olé, isso sim. Jaqueline, você também tá muito nube, hein. Ah, não é possível, eu não entrou no armário. Ah, essa aqui é a nossa casa, Jaqueline. Agora eu vou dar a volta, deixa eu ver, acho que eu vou pelo outro lado. Já que você tá no amarelo ainda? Tô, tô sim. Eu acho que pra esse lado aqui que é o amarelo, e aí eu consigo te encontrar e te ajudo a pegar essa garota. Boa, Up Boy, tô indo. Aqui não tem ninguém, eu tô vendo que o Rockmoth também tá pra esse lado de cá, Jaqueline. No amarelo? Ah, Jaqueline, achei outra joia. Essa aqui é uma, eu não sei que joia é essa, é uma joia verdinha. É da tartaruga, Up Boy. Ah, são da tartaruga, Jaqueline, tá. Ih, Up Boy. Peraí, Jaqueline, eu tô aqui no amarelo. Ah, alguém pegou a joia do negócio da abelha, Jaqueline. Ah, Up Boy. Te achei, Jaqueline, você tá bem aqui, vamos ficar de olho, não deixa ninguém entregar essas joias. Pode deixar, Up Boy, pode deixar. Ai, não, Jaqueline, eu não tô vendo ninguém, eu preciso akumatizar alguém, Jaqueline. Pois é, Up Boy, eu vi mais a galera aqui no início, mas agora eu não sei onde é que eles foram. Aqui a gente não pode entrar, Up Boy. Essa porta aí não pode, Jaqueline, porque é a regra do jogo, entendeu? Entendi, a gente tem que sair do amarelo, Up Boy, tem que ir pro outro lado. É, mas é que eu tô de olho também, Jaqueline, aqui nessas... Aqui, Up Boy, vem, Up Boy. Ah, você viu gente aí, Jaqueline? Vem, 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 vem. Ah, peraí, é o que que passou aqui, Jaqueline? É o seu amigo gamer, ele tá correndo que nem um doido aqui no amarelo. Ai, Jaqueline, peraí. Ah, não. Ai, Jaqueline, ele entrou, assim não adianta. Pois é, olha, tem dois lá dentro, a gente não pode pegar eles. Eles vão sair pelo outro lado, vamos pegar aqui pelo outro canto de cá, Jaqueline, vem. Tá bom, Up Boy, tá bom. Ah, eu tô pensando aqui, Jaqueline, eu acho que eles vão sair... Ah, deixa eu ver... Ah, que malandro, Jaqueline, acabou o voo, saindo pelo outro lado de qualquer jeito. Não é possível, Up Boy, te levou o molé deles. Ele me enganou direitinho, agora, Jaqueline, vamos ficar de olho nas joias, Jaqueline. Agora é aquele grande momento que a gente tem que marcar pra eles não entregar as últimas joias, que a gente ganha. Não, Up Boy, pegaram a tartaruga. Ai, Jaqueline, acho que a garota passou do meu lado dela, Lauruna. Ai, Jaqueline, ela passou na sua frente, você não pegou. Ai, meu Deus do céu, ela ia se esconder no armário, não deu tempo, Up Boy. Ai, eu tô quase enxergando. Caramba, Jaqueline, acabei entrando na porta sem querer. Aqui é o armadilho, Up Boy, olha, ele vai pegar. O que foi, Jaqueline? O nosso colega vai pegar armadilho, eu acho. Ah, tem outra pessoa aí, Jaqueline? Ah, Jaqueline, olha só, o Perfect Spiral. Eu vou pegar ele aqui, ó, calma aí. Ai, ele deu um molézinho, mas consegui pegar, Jaqueline. Tá ótimo, Up Boy, eu tô vindo aqui, olha, eu encontrei com o meu amigo, mas aí eu tô procurando outra galera pra poder ajudar ele. Ah, eu tô de olho aqui pra ver se eu acho mais alguém, porque aquele cara lá eu já acomatizei. E eu tô aqui na nossa salinha, Up Boy, tão bonita. Ah, aqui o Perfect. Como é que é o que você falou? É, Sparrow, alguma coisa assim, já nem sei, Jaqueline. É isso mesmo, Up Boy, ele tá de gato. É, então, Jaqueline, deixa esse garoto quieto que ele já tá akumatizado, agora ele tá no nosso time. Fica de olho nas joias. Tá bom, Up Boy, eu tô de olho. Ai, eu tô querendo ir pra aquele lado de lá, mas não consigo, vou ter que dar a volta. Ih, Up Boy, eu acabei de encontrar de novo com o nosso amigo, ele passou por mim, me deu um tchau e foi embora. Ah, ó, Jaqueline, eu tô vendo aqui, ó, tem uma joia aqui, essa aqui é da Joaninha, ela tá bem segura. Agora, deixa eu ver do lado de cá, tem... Aqui, Jaqueline, essa aqui é do camarão, tá tudo pertinho uma da outra, vem pra esse lado de cá, pro lado azul, Jaqueline, que aí você vai ajudar a proteger. Ih, Up Boy, mas eu tô no roxo. Ô, Jaqueline, o Rock Moth tá pegando uma pessoa ali, ele vai pegar mais uma, e a gente vai se dar bem, ele tá pegando lá, ele vai akumatizar ela, que beleza. Nós vamos ganhar, Up Boy, eu não acredito. Ele não tá chegando nela não, o que tá acontecendo, Jaqueline? Ué. Conseguimos, Jaqueline, deu certo, ganhamos. Não acredito. Eu adorei jogar no modo Rock Moth, Jaqueline, e essa rodada foi ainda mais emocionante que a outra. Foi emocionante e divertida, e a gente foi muito pró. É, no final, Jaqueline, eu fiquei tomando conta das joias, porque se a galera não conseguir pegar as joias, a gente ganha, né? Sim, sim, conseguimos inclusive akumatizar pessoas. Ah, isso foi muito legal, Jaqueline, só que teve um cara lá que me fez de bobo, porque eu tava atrás dele, aí ele entrou naquela parte que eu não posso entrar, aí eu fui dar uma de malandro, Jaqueline, eu fui lá pro outro lado, na outra porta. Quando cheguei lá, ele saiu pela mesma porta. É, Up Boy, nesse ponto você se lascou, mas no fim, a gente saiu vencedor. Exatamente, a gente acabou ganhando e foi muito divertido, e eu vou querer jogar isso outras vezes, hein? Ai, eu tô bem, Up Boy, eu tô bem. Então é isso, seus PKX doidos. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço do Up Boy e tchau, tchau.